era, vocês conhecem Martin Luther King? Todo mundo, sim. Ok. Vocês conhecem Bill Gates? Todo mundo, sim. Vocês conhecem Jesus Cristo? Todo mundo, sim, sim. Vocês conhecem João Batista da Silva? Não, perdão. Ele falou, vocês conhecem Martin Luther King? Todo mundo, sim. Ele não desistiu. Vocês sabem, sim. Jesus não desistiu. Bill Gates não desistiu. Vocês conhecem João Batista da Silva? Não, vocês não conhecem porque ele desistiu. Aí todo mundo, foi, cara, exatamente isso.